O Campeonato Brasileiro chegou na sua reta final e vários gigantes do nosso futebol lutam desesperadamente contra esse rebaixamento. Eu já fiz um vídeo salvando o Corinthians nessa reta final e ficou muito maneiro. Se você não assistiu, confira a playlist Experimentos. Mas agora chegou a hora de salvar mais um gigante do nosso futebol. O time do Vitória, que está com 30 jogos, faltando 8 para o fim, eles têm 32 pontos somados. Atualmente é o primeiro time fora da zona. No entanto, tem outros clubes abaixo que têm jogos a menos, como é o caso do Atlético Paranaense, que com dois jogos a menos, vencendo apenas um deles, já coloca o time baiano na zona do rebaixamento. E sabemos muito bem que, segundo a inteligência artificial, o número mágico que um time tem que ter para ter 0% de chances de rebaixamento são 46 pontos. O Vitória com 32 precisa ainda somar 14 nessas últimas 8 rodadas. E é por isso que já fizemos aqui o chaveamento colocando literalmente todos os 8 confrontos restantes do Vitória. Não vamos fazer na ordem da tabela, porque aqui é sorteio aleatório. Mas vamos enfrentar todos esses 8 times e tentar somar aí os 14 pontos. Esse é o time do Vitória que a gente escalou no maior estilo que eles têm, né? Um time bem ofensivo, mas vamos tentar tomar conta ali também do meio campo, não tendo meias atacantes tão ofensivos. E com essa imagem aérea lindíssima do estádio do Barradão, aliás, tem essa imagem para vários estádios mundo afora e brasileiros, principalmente para dar aquele sentimento de um jogo realmente divertido, uma imersão incrível. E se você também quiser ter isso aí na sua casa, você pode adquirir esse super patch para PES 2021 no primeiro link da descrição. É o único patch do mercado que não crasha o seu save nem na Master League nem no rumo ao estralato. Isso porque ele tem um esquema que os outros não têm. Você pode comprar junto com a versão do PES Plus. PES 2021 vai junto caso você não tenha um jogo. Tem a opção só do patch também e é o único do mercado que possui 20 narradores brasileiros diferentes, além de mil estádios e 16 mil faces. É jogo direto, é duelo contra dois desesperados. Já tem bola aí do Lepo. Voltou no William Oliveira, vamos bater colocado. Caprichou no travessão, que isso! Bola volta, bate, domina, tira Samuel Xavier. Que bola colocada ali, quase que a gente mete na rede. Olha o Mosquito na frente! Espalma o goleirão do Fluminense. Começou no sufoco. O time do Vitória tem que jogar assim, mano. Eles têm isso no DNA. É um time ofensivo. Mateuzinho, Alejandro, William Oliveira. Mateuzinho de novo, posição legal ali do ponta do Vitória. Voltou no Lepo, olhou para a área, meteu essa para o Alejandro. Na sobra a defesa do Fluminense. Tira e a gente, de certa forma, dominou o primeiro tempo. Tivemos a melhor chance naquela bola colocada. Mas se bora, véi. Vamos lá para o segundo tempo. Mosquito, bora. Se manda, Felipe. Pode proteger, tem marcação do Fluminense. Olha só essa abertura de jogo na moralzinha mesmo. O Alejandro pode girar para o gol. Bateu, voltou para o Marcelo. Voltou nada. Quem ganha é o Lepo. Vamos lá para a área. Meteu para o Alejandro. Que golaço! É golaço! Aço, aço, aço do Vitória. Alejandro. O parou de camisa 9 de matador. Meteu uma meia bicicleta, literalmente, no ângulo. Ela ainda tocou de leve na trabe. Sem chance para o goleirão do Fluminense. O Vitória sai na frente. E com muito estilo. Aí o Marcelo já manda essa direta perigosa. Afastamos, cara. O Fluminense vai vir com tudo e eu estou ligado. Aí tem o Alejandro. Já distribui. Teve falta ali. Vai, segue o fluxo. Vamos de vantagem. Muito espaço para o Felipe. Ajeitou ela no Mosquito. Passa no corredor, Felipe. Toma a bola. Linha de fundo na marcação do Felipe Melo. Um milésimo. Felipe Melo ia entregar essa paçoca para a gente. Teve o amarelo para o Ganso naquela jogada de início. Vamos meter ela na área. Goleirão tirou de soco. Wagner, Leonardo. Vamos lá, meu zagueiro. Quem aparece? Bola no Felipe. Pode cruzar. Cortou para dentro. Mandou para o Mosquito. Todo mundo quer fazer buscas hoje, hein? Vai lá de novo. Segurando no ataque. Já está de boa que a gente não deixa o Fluminense atacar. Vem o Lepo. Caprichou. Marcelo tira. Aqui a gente joga e narra ao mesmo tempo. Vem Felipe. Fechadinho. Saiu de soco. Paredão do Flusão. Bola no Lepo. Só protege Lepo. Inverte essa jogada. É para o Kalman. Mas aí eu desenhei a jogada, né? Deixei o Fluminense pegar essa e vir no contra-ataque. Vai dar ruim se não marcar forte. Vai acabar o jogo, hein? Thiago Silva dispara aí para o Fluminense. Bola para o Serna. Marcação ali do Kamutanga. Não dá espaço. Só chega junto. Fim de papo no Barradão. Com golaço de Alejandro. A gente soma os primeiros três pontos e chegamos a 35. Agora faltam 11. E, manos, vamos para o segundo jogo. Agora encarando o time do Grêmio. Só lembrando mais uma vez que está ali o scoreboard da Série C, que foi o jeito que eu consegui colocar os oito times aqui nesse chaveamento de modo liga. Mas vocês sabem, né? Obviamente a gente está jogando a Série A aí e bola rolando na arena do Grêmio. E já está aí o Grêmio no ataque. Pedro Henrique. Ah, foi nada, né? Achei que o Juiz estava dando o pênalti, mas está marcando. É falta de ataque. William Oliveira e o Mateuzinho. Vem, vem. Vitória para dentro deles. Dá aquele corte e mete ela na área. Alejandro. Quase pega de cobertura. Aí o Grêmio. Cacetada nela a defesaça do nosso goleiro. Melhor chance até agora. Estamos sofrendo pressão aí do Grêmio nas melhores chances, mas até que não foi tantas. E o segundo tempo está rolando. Dá para acreditar, hein? Não é só buscar o empate aqui fora de casa, não. Temos uma falta. Vou mandar direto para o Alejandro. Cruzamento ali perigoso. Vai sobrar mais uma. Sobra nada. Chegou antes o zagueiro. Tem falta perigosa do Grêmio. Bola colocada na área. Tirou a zaga. Alejandro domina. Vamos ter o contra-ataque com o Mateuzinho. Alejandro está ali. Já tem a aproximação do William Oliveira. Vamos caprichar nessa. Vem para dentro. Deu o corte. Olhou. Mandou. Alejandro. Salva o goleiro do Grêmio. Incrível, mano. A jogada toda certinha, mas não dá em gol. Vai no Mosquito. Volta. Vamos. Boa bola. Devolve para ele. Caprichou no Alejandro. De novo, cara. Bola está dando ele de cara com o goleiro. Segunda chance que a gente perde. Cristian Pavon dominando. Tentando encarar. A gente marca. Marca forte. King Naldo. Já perdeu. Já era. Vamos segurando um pontinho aqui na arena. Está de bom tamanho. Mas dá até para sonhar nesse contra-ataque, hein. Dá até para sonhar. Mateuzinho ligou o turbo. Puxa ali no meio. Marcação. Aperta. Tem opção para o Alejandro. Nossa, mano. Hoje não era o dia do nosso centroavante. Aí, mano. Mais uma imagem lindona. Vamos lá para cima do Corinthians. Mais uma vez. Lembrando. É Brasileirão Série C ali. Porque a gente criou esse modo em cima dele para jogar as últimas partidas. Temos quatro pontos somados. Precisamos de dez ainda em seis duelos. Dá para buscar, mano. Dá para acreditar. E já vem aí a primeira. Ai, mano. Voltou o William Oliveira. Hugo Souza. Depay na cara do gol. Vamos tirar. Vamos tirar, mano. Vamos, time. Cara, o Depay ganhou no corpo e meteu um a zero. Faz pose de quebrada ainda. Tem que acordar para o jogo, hein. Se manda, time. Tabelinha maneira ali. Já abre o jogo para o Mateuzinho. Vai chegar preparado. Limpou. Voltou no William Lepo. Dele pode devolver no Alejandro. Devolve também para o Lepo. Vai botando o Corinthians na roda. William Oliveira. Essa bola colocada aí não está dando certo. E é uma bola perigosa. Vamos lá no manual. No travessão. Voltou. Tiramos. Quase, quase o segundo do Corinthians. Depay. Gira. Afasta a zaga aí do Vitória. Coronado na sobra. O Corinthians pressiona. E vem o Fagner aí na cobrança do escanteio. Sem pressa nenhuma, né. Os caras também estão ameaçados de rebaixamento. Estão segurando essa vitória no confronto direto. José Martínez volta. Aí o Coronado. Pode até bater. Já errou. Já perdeu. Vamos botar o time ofensivo, hein. Só está aqui o Alejandro Baradão na frente. Cai o Vinícius. Boa. Bola para o Mateuzinho. Que isso. Hugo Souza vem saindo. Vamos lá. Perdeu. Vai. Rebote. Rede. Vai. Vitória. É gol. Corro para o negro baiano. O Vitória. Arma um contra-ataque. Saímos na cara do Hugo. Fiquei na dúvida. Se batia de cobertura. Mas, mano, deu rebote, né. Metemos bola na rede. É o que importa. Aí o Corinthians responde. Giovanni. O moleque saiu na cara do goleiro. E o Corinthians ainda acredita com o Mendes. Memphis Depay. Vem chegando, penteando. Comeu. Mosca perdeu. Vai o William Oliveira. Caramba. Deu no bidon ainda dele para o Garro. Vai. Bate rápido que vai dar tempo de mais um ataque. Manda essa na moral. Que isso, hein. Que bola do goleiro. Só que o Alejandro não ajuda. A gente erra o passe. Vai deixar o Corinthians vir para cima. Tira daí, mano. Vai acabar no barradão. Juizão vai deixar mais esse ataque. Pegamos. Foi nada. Que isso. Ele quer emoção. Ele quer emoção. E, rapaziada, olha o esqueminha, mano. Sente a qualidade desse pet com essa imagem aérea do estádio do Newton Santos. Vem bola. Vem bola rolando. Para dentro do Botafogo. Agora, na teoria, né. A gente vai até deixar o time mais recuadinho aqui. De boa. A gente está com alguns jogadores diferentes dos últimos jogos. Porque os caras cansam, né. A gente tem que ir mexendo no elenco. Bola travada. Olha o Botafogo. Vamos deixar uma retranca. Não sei se vocês perceberam. Olha só nesse replay que maneiro. O gol. A rede. A rede do Newton Santos tem a estrela solitária. O símbolo do Botafogo. Olha que maneiro ali no fundo da rede. É, mano. É tudo no detalhe. Aí, deu ruim. Aí, chamou. Aí, chamou. Vamos lá para travar na trave. Voltou. Afasta a defesa do Vitória. Eu quase cometi o pênalti. E é nesse escanteio que o Felipe está no capricho ali. Meteu ela na área. O William Oliveira subiu. Voltou. Caraca, mano. Vamos lá, Ricardo. Hiller adiantou para o Felipe. Vai dominando tranquilamente. Cortou para dentro. Rolou no Ricardo. Bateu de biquinho. Olha a bola sobrando. A gente está jogando aqui no tapetinho. Jogando muito, hein. Começando a dar um susto ali para o time do Botafogo. Tem bola para o Alain. Tem o Botafogo chegando. A gente conseguiu construir um time com a defesa mais sólida do que na vida real. Só que não está dando para fazer esse gol. Vou ser sincero. O empate aqui com o Botafogo está excelente, né. A gente cheio de reservas. Se manda a vitória. Vamos lá. Mateuzinho tabelou com o Felipe. Já tem passagem ali. Vai dominando. Vai, time. O Lepo. Rolou para o Felipe. É só cortar e bater. Colocado. Ai, mano. Cara, não pode perder uma chance dessa, velho. Estamos jogando mais que o Botafogo aqui no tapetinho, hein. O orgulho desse time. Só falta sair esse golzinho para fechar com chave de ouro. Olha o Everaldo escapando. Adiantei demais. Recuo perigoso para o John. Chutão. William Oliveira. Ganhamos. Agora solta aquela pedrada. Garoto. E teve falta, né. A gente tomou uma pancada ali na hora do chute. Já venham para o Savarino. Cara, que resultado a gente vai conquistando aqui no Newton Santos. Mas o Botafogo vem. Alex Telles. Cortou para a linha de fundo. Vamos marcar. Chega junto. Não deixa, goleiro. Sobrou para o Savarino. Aí prepara o Canudo. Com desvio. Vai que é tua, Murilo. Vai, abre esse jogo, velho. Se manda, time. Acredita. Acredita. Limpa, William Oliveira. Faz a canetinha. Savarino. Aí o Botafogo chegou. Bola para o Igor. Jesus, mano. Marca, time. Cara, a gente é dando um vacilo gigantesco ali, moleque. Mas conseguiu dar certo a jogada. Vem o lançamento. Travado. O Barbosa já sai aí para o Eduardo. A gente dá aquele tranco para dar uma esfriada no jogo. O clima ficou tenso aí na reta final. Igor Jesus. Ah, foi nada. Foi nada. Segue o jogo. Bicão para longe. Vai sobrar com a gente. Vai nada, cara. Vai nada. Para a jogada. Quebrei uma ali sem bola. Juizão deu sequência. Deu vantagem para o Botafogo. Pegamos. Tira daí. Tira. Agora. Vai, vai. Arma o contra-ataque. Não consegue. O Botafogo pressiona. A gente afasta o perigo. E garantimos um pontinho precioso demais. Cara, importantíssimo. Contra o líder do campeonato. E agora vamos dar uma conferida como está a tabela, cara. Olha só aí o Vitória. Tanto faz a posição, né? A gente só tem que conseguir os 14 pontos. De momento temos 6 em 4 jogos. Já chegamos à metade. Se a gente manter essa média, a gente não tira o Vitória do rebaixamento. A gente precisa de mais 8 pontos em 12 disputados que vão ter agora. E, molecada, é o seguinte, hein? Duelo contra o poderoso time do Flamengo. Mas é mando de campo. E aí não tem dessa. A gente tem que vencer de qualquer maneira, independente do adversário. E o Flamengo já bota ataque total e estão vindo com a formação também, né? O Flamengo não está poupando ninguém aqui no Brasileiro, não. O Vitória está agora também com o time completasso. A gente descansou a rapaziada toda para essa decisão. E já vem Felipe Machado. Dá aquela puxada de contra-ataque. Ajeitou o Alejandro para o Mosquito. Não dominou. A bola veio um pouco atrás dele, velho. Mas mesmo assim, bora, Matheusinho. Passa, Caceres. É tua, moleque. Linha de fundo. Caprichou. Se passasse ali, irmão, esquece. A gente ia fazer esse gol. Escanteio Felipe Machado na bola. Vem cruzamento fechado, Matheusinho sobe. Defesa do Flamengo afasta. O Pedro está ali. A gente não deixou o Pedro de fora, não. Apesar dele estar de fora da temporada. Wesley meteu bola para o Arrasca. Wagner, Leonardo tira. O Vitória bota ela no chão. E só vamos, hein? Só vamos, moleque. É agora. Vai, Alejandro. Tabelo. Ah, não, cara. É no William, mano. Não era lá no ponta, não. Matou o nosso contra-ataque. Vai o Flamengo de novo. Já tomamos. O Caceres está ligado no jogo, hein? Está chegando de todo jeito. Nossa. A caneta que o De La Cruz fez ali depois de meter um giro. E aí, bola na área. Afastamos. Bora, Vitória. Se manda, time, para o contra-ataque. Mateuzinho para o Alejandro. Dispara, irmão. Dispara, Gustavo. Vai lá, Mosquito. Nas costas está o Fabrício Bruno. Mosquito chegou para bater para a área. Vai, time. Bola recuada. Foi recuo do zagueiro do Flamengo para o Matheus Cunha. E bola para frente. Segundo tempo está bombando ali. A gente doidinho para recuperar essa. E vai dar bom, hein? Alejandro. Já segura essa. Acontece ali a passagem do Kelman. Patrick Kelman. Vamos, meu garoto. Para o Felipe Machado. Olha o tapa do Felipe para o William. Na bola dele para o Matheusinho. Jogada. Faltou um gol, cara. Fizemos tudo certinho até o cruzamento que foi direto para o gol. Arrascaeta. Marcado por dois. A gente dobra a marcação em cima do pensador do Flamengo. Vem Alejandro. William. Já passou ali o Matheusinho. Segura o homem. Segura o homem que eu quero ver. Matheusinho, linha de fundo. Está faltando o gol, Vitória. Está faltando o gol, mano. Vamos caprichar, Matheusinho. Carrega essa. Tem muito espaço. Já olhou a frente. Boa bola. Tabelou. Alejandro. Rede. É gol. No Vitória. Alejandro. O centro avante. O matador baiano. Bota essa bola lá dentro. Posição legal ali que o Camisa 5, o Fulgar. Eric Fulgar dava condição. E está lá, mano. Estamos somando três pontos mega importantes. Recua mais um pouquinho. O Flamengo está martelando. Juizão. Foi falta não. Ele mandou seguir o lance. Na moral agora, hein. Só segurar aqui na frente. Boa bola para o Patrick. Tem a passagem ali do Alejandro. Já viu a ponta com o Gustavo Mosquito. Vai terminando aqui no Barradão. Cruzamento para o Alejandro. Batida bonita de primeira a fim de jogo. Somamos. Chegamos a nove pontos. Faltam cinco, rapaziada. E o papo é reto com vocês, hein. Vamos aqui para o estádio do Cristiúma, o Heriberto Rilse. Na teoria, o Cristiúma é o adversário mais fraco assim no elenco. Só que jogar aqui no estádio deles está provando aí na vida real que é muito complicado, né. O Cristiúma ganha de vários times no mando de campo deles. E o Gramadinho ali está meio castigado. Olha o realismo desse pet. Vamos lá. Alejandro abre o jogo para o Mateuzinho. Chega de frente. Está marcado. Volta ela para o Felipe. Vamos bater dali. Gramado tem morrinho artilheiro, moleque. Isso também tem no realismo aqui do pet. A gente bateu. Vocês viram que a bola deu uma quicada. Quase matou o goleirão deles. William Oliveira. Volta ela no Felipe. Vamos cadenciar, mano. Opção, opção. Chega junto o William Oliveira. Eles não marcam muito pelas pontas. Olha o espaço do Cáceres para mandar para o Felipe. Golaço. Mais um. É gol do Vitória. Felipe Machado. Bota o rubro negro baiano na frente. Em mais um gol de meia bicicleta. De voleio. Como você queira chamar. Mas é um golaço. Bora Vitória. Vamos sair para o jogo. Aí Alejandro. Já dominando. Tocando o Mateuzinho. Esperando a passagem do William Oliveira. Soltou a porrada ali no meio do gol. Vai voltando para o Cáceres. Aí Felipe Machado. Bota no chão. Vamos lá Luan. Do Luan para o Mosquito. Vai Mosquito. Mandou. Alejandro impedido. Para bater essa a gente tem que caprichar, moleque. Vem bola. Vem bola. Na bola. Na moral. É gol do Vitória. Fagner. Leonardo. O xerifão da defesa do time baiano. Mete um segundo. Aquele cruzamento de qualidade. Não é o camisa 10. Mas ele sabe bater como. Na medida. Marquinhos Gabriel bateu direto para o gol. Aí o camisa 10 do Criciúma. Caraca mano. O nosso goleiro foi mutante nessa. Que defesaça. Bola cheia de curva. Tem ainda um escanteio para eles. Vamos até os 94. Tirou de soco. Vai voltando. Olha a batida em cima. Travado pelo Mosquito. O Vitória se segura. É saldo de gol. É que pode decidir. Será mano? Vamos time. Mais uma vitória. O Vitória vence. E agora é o seguinte molecada. Dá um confere como está a parada. A gente falta dois jogos. Então podemos empatar esses dois últimos. Que a gente garante o time no ano que vem na Série A. E se a gente vencer um dos dois. Aí já acabou o campeonato. A gente também consegue mais de 14 pontos. Aí a imagem aérea agora é mais distante ainda. Para você ver o CT de treinamento. Cara é absurdo o que os caras fazem. Sinceramente isso aí é aquela atmosfera. Aquele caldinho. Aquele temperinho que vai te dar cada vez mais vontade de jogar esse patch. É viciante mano. É viciante. Vamos lá para dentro do Fortaleza. Pode acabar aqui no nosso mando de campo. Se vencermos o experimento acaba com o lado positivo. Com a gente conseguindo tirar o Vitória. Mas tem que ter muito capricho. Tem que saber jogar. E o time sabe. Mosquito para o Alejandro. Tiramos mais uma. Matheusinho para o William Oliveira. Aí o Vitória trabalha. Felipe Machado. Bora Felipeira. Capricha naquele foguete. Cheio de veneno. Goleirão. Goleirão. Que defesa mano. E aí vai ter bola na baguncinha. Cruzamento fechado. Eu quase imaginei um gol contra aí nesse lance hein moleque. Mas vai sobrando com a gente. Bola à frente. Aí o Breno Lopes. O Fortaleza pressiona. Joga mais bola. Os caras tem um time forte. Chuveirinho do Pikachu. Bola fechadinha. O cara foi de peixinho né. Olha onde essa bola passou mano. Estava esticando ali. Nem foi de peixinho não. Foi com a perna mesmo. Tá a belinha do Fortaleza. Vai o tricolor. Breno Lopes. Rolou para o Pochettino. Que defesa do nosso. Paredão. O Lucas salva o time. Aí o Matheusinho vai mandar ela para a área. Vamos ver o que acontece. Tira a defesa do Fortaleza. Pegamos a sobra. Pegamos nada cara. Voltou lá para o João Ricardo. É agora ou nunca. Vitória faz o gol. Bora. Bora fazer esse gol. Bora acabar com essa palhaçada time. Olha o calcanhar no Patrick. E ajeitou. Mandou. Matheusinho. Voltou no Felipe. Pode bater. Colocado. Nem tanto assim né. Foi mais um recuo para o goleiro. Vai, vai, vai. Boa. William. Toca de primeira no Luan. Esperou ela no pé. Tá de brincadeira Luan. Tá de brincadeira. Eu tive que chegar chegando ali para matar essa jogada. E daí é uma falta perigosa. Vamos ver. Colé bateu direto. Eu fui no manual. Eu mudei a seta para o goleiro. E conseguimos tirar essa bola na gaveta. Ia ser gol cara. Se deixasse para a máquina era gol do Fortaleza na falta. Estamos segurando um pontinho para chegar para a última rodada. Só precisando de um outro empate. E aí vem o Felipe e Jonathan. Chegamos. Tiramos. Pode ter coisa melhor hein. Gustavo Mosquito. Carrega essa. Tem a passagem ali para o meio do Alejandro. Dominou tranquilo. Mandou por cima no Matheusinho. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Chega não cara. Termina aí no Barradão. Empate. Vamos lá então para a última rodada do campeonato. Se perder a gente é rebaixado. Se empatar a gente está na Série A do ano que vem. E essa é a parada rapaziada. Esse é o esquema. Um pontinho aqui em plena Liga Arena. Arena da Baixada. O mando de campo estádio do Atlético Paranaense. Que também está lutando contra o rebaixamento. Ah meu pai sagrado. Que jogo vai ser esse? Vamos ter que deixar o time fechadinho aí para o contra-ataque. Vou até botar uma seta mais para baixo. Para a gente puxar o bonde. E só realmente se tomar a bola aqui no ataque. Aí o Neres. Saiu com o Cáceres. Vamos tranquilo mano. Abre a jogada. Vai pensando Patrick. Bota no chão. Já faz a passagem. É o time do Vitória botando ali no bolso aquela tabelinha marota. Aquele entrosamento que a gente treinou bastante na temporada. Voltou aí para o Patrick. Estamos segurando aí na frente. Vamos beliscando aos poucos. Quem sabe sai um golzinho aqui. Quem sabe. Olha o Felipe. Já mandou ela para o Alejandro. Muito alto. Fernandinho afasta. Manda para longe. Está chegando o Atlético Paranaense. João Cruz. Encheu o pé ali. Não foi tão no canto. Mas o nosso goleirão ali. Aham mano. Teve que mandar ela para escanteio. Vem bola aí. Vem bola quente aí com o Cuejo. Meteu fechadinho. Passe. E ele mesmo que manda ela para a área. O Eric sozinho cara. Sozinho mano. Ah. Está dormindo o time. Não tem condição. Olha só essa bola. Ninguém marcou o cara velho. Esse resultado a gente está perdendo. Está sendo rebaixado. E aí vamos escapando com o Mateuzinho. Tem espaço agora. Mateuzinho é só caprichar. Rolou para trás. Faz um gol. Tiro. O zagueiro voltou de novo. Pênalti. Pênalti. Muito pênalti. Saca só o lance. Vamos lá com o VAR analisando essa parada. Para mim foi pênalti. Imagens aí do VAR. Rapaziada. Olha só. Tocou ali. Foi meio que na mão. Mas ele estava apoiando. Agora olha só a sequência. A bola veio na dividida. Olha. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá mano. É pênalti. Olha. No momento que a gente tirou a bola. O pé do jogador do Atlético Paranaense atinge a perna esquerda. A perna do Alejandro. E está aí. O VAR analisou e está marcando penalidade para o nosso time. Vamos lá. Felipe Machado tem que fazer esse garoto. Vem Felipe Machado para a cobrança. Bora. 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 Vitória. Está dentro. É gol do Vitória. Empatamos. Conseguimos um empate ali com o VAR. O VAR analisou o lance. Muito pênalti. Sai fora dessa. Vem o coelho. O cruzamento fechado. Passou por todo mundo. Vamos lá Cáceres. Pega essa aí moleque. Já manda. Mateuzinho ajeitou para o Jean Mota. É na moral. O time do Vitória vai se safando com esse gol do empate. Mas a gente não vai ficar só na retranca não. Que ficamos. E a gente tomou muita pressão. Tentar segurar a bola aqui mais na frente. Se pá a gente busca o segundo gol. Mateuzinho sem pressa. Para o Cáceres. Já devolve. Tem mais aproximação ali. Jean Mota pode bater. E garoto no cantinho. Alejandro chegou ali na disputa. Mas não deu em nada. Tem chutão para frente. Wagner e Leonardo. Está acabando o jogo. Defesa, defesa. Vai brincar. E não. Esse empate está salvando o time do Vitória. Vamos lá Jean Mota. Na moral abre o jogo. Mateuzinho. Último lance. Quatro de acréscimo ainda. Cara segura velho. Só segura essa aí. Já passou. Isso. Na última rodada. No último ponto. O Vitória se safa do rebaixamento. E quase mete o gol da Vitória ainda. Vai acabar. Juizão. Vai deixar mais esse ataque. Olha o Patrick. Ajeitou para o meio. Jean Mota vem no foguete. Chutou caindo velho. Mas fim de jogo. A gente se livra do rebaixamento. E no primeiro link da descrição. Você adquire esse super pet. Ah deu para ver né cara. É realmente insano. Tem série A e série B. Tem série C. Tem tudo. Aqui a gente utilizou esse modo. Justamente para simular os oito times. Mas nesse link. Você vai adquirir sem dúvidas. O melhor pet da sua vida. Você não vai ter um perto disso. Cara. O que ele tem de realismo. De adição de 20 narradores brasileiros. É muita coisa. Tem o pet também para PES 2017 e PES 2013. Todos 100% atualizados. Caso você ainda não tenha o jogo original na sua casa. Irmão. Tem a opção que vai com o jogo também. E tem os option files para a galera do PS4 e PS5. Olha aí os nossos 14 pontos. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Má. Má. Má.